E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, do seu capítulo 21, intitulado Desdobramento. Agora, André Luiz está falando sobre sono e sonho. E é interessante que nós vínhamos lendo as elucidações do nosso palhano, que nos ajuda muito na compreensão dessa questão, desse fenômeno, que é tão nosso, é tão diário, mas muitas vezes, além de ser mal aproveitado, é mal compreendido. Aliás, é mal aproveitado porque não é compreendido. Então, ele vem dizendo assim, qual ocorre no animal de evolução superior, no homem, de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono? É quase que absoluto estado de mero refazimento físico. E aí a gente pode começar a ver a nossa visão mental mesmo, a nossa visualização do processo do sono. Quantas pessoas, e quase sempre aquelas, não é que seja por mal não, mas que vivem enrodelhada apenas nas questões da vida material, elas veem no sono apenas uma possibilidade de refazimento do seu veículo fisiológico, do seu corpo físico. Então, se ela pensa que é só para o refazimento do corpo físico, quer dizer, se ela pensa, e olha o conceito de vida, meus queridos, se a gente pensa que a nossa vida é só isso, é só isso que eu vejo, é só isso que eu alcanço, é só isso que eu administro. Então, eu passo, na verdade, eu vivo uma visão fisiológica da vida. E aí o sono, como faz parte desse processo fisiológico, eu penso assim, trabalho, realizo minhas atividades todas, tenho no sono o meu momento de repouso para acordar muito bem, fazer tudo de novo e tudo que eu quero, e tendo até o prazer de estar com o corpo muito bem. E ele fala que isso aí é uma característica do homem de evolução positivamente inferior, que, na verdade, está igualado ao animal de evolução superior. A gente lembra de um livro dos espíritos, quando fala nos três reis dos animais e do homem, em que fala, nos mundos superiores, os animais têm ações mais concretas, mais nobres do que no vosso mundo inferior, do que vós no mundo inferior. E aí ele está dizendo aqui, nos animais de evolução superior. E temos no nosso planeta alguns, que a gente fica até bobo, alguns que passam pela domesticação e de outros que não passam, não passam pela domesticação, mas tem uma organização, tem um conjunto, uma vivência comunitária e que demonstra uma inteligência um tanto contínua. É claro que com interrupções e a continuidade da inteligência, ligada às ações da sobrevivência da vida física, mas, de qualquer jeito, mostram uma evolução superior. Então, é igualzinho. Dorme para quê? Para o mero refazimento físico. E aí eu tenho que pensar, será que em determinados dias eu só durmo para me refazer fisiologicamente? E aí vamos pensar, dia de trabalho e dentro do trabalho todas as questões atinentes à convivência, muitas vezes até aborrecimentos. E aí eu chego à minha casa, às vezes até o cansaço é muito maior do que a fome, então eu não me alimento e imediatamente eu vou dormir. Faço minha higiene e vou dormir. E deito, me jogo na cama e durmo. E ali, naquele momento, eu não consegui ter uma reflexão sobre o meu dia, não consegui ter um bom contato com alguém, não consegui ter nenhuma leitura, nenhuma apreciação de beleza, porque muitas vezes eu posso até não ler, mas me oferecer um momento de refazimento intelectual, de assimilação de beleza. Então eu tenho as músicas, eu tenho às vezes alguns vídeos, um filme, não me permitir nada. Eu simplesmente vim cansada, tratei do meu fisiológico, jantando, fazendo uma refeição ou não, a minha higiene do corpo, e a partir daí eu deitei. Nesse dia, nesse momento, gente, o meu sono vai ser mero refazimento físico. Mero. Por quê? Porque eu não preparei algo diferenciado. Nos programas anteriores, nós trouxemos as dicas da nossa Joana de Anjos para a gente dormir bem. Eu vou até, assim, repetir algumas das questões. Olha só. Antes do repouso noturno, deixe as preocupações à margem. E é interessante que quando eu trato só dessa questão fisiológica, eu não deixo as preocupações à margem, não. Eu vou dormir preocupado. O travesseiro não aconselha ninguém. Eu levo tudo com o meu travesseiro. E aí, eu não me preparo para ter os encontros espirituais nessa noite bem repousada, né? Eu não consigo ler uma pequena página. Eu não consigo trabalhar o otimismo. Não consigo trabalhar a beleza. Eu não consigo orar. E eu não consigo me entregar em paz ao repouso. Na verdade, a gente até fala que o corpo me venceu. O cansaço me venceu. Mas eu sou espírito. Pois é, mas foi muito forte. Você está falando que você não viveu o dia que eu vivi. E aí, a gente fica meramente nesse campo, né? De fisiológico do sono. E aí, ele fala no primeiro, quer dizer, no animal de evolução superior, em que a onda mental é simplesmente fraca a emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. Então, o pensamento é fragmentário, né? E ele dorme dentro daquilo. A gente até vê com alguns animais domésticos alguns atos reflexos, né? Que mostram bem o que ele está sonhando. Quando são pequenininhos, a gente vê o sonhar com a amamentação, com a alimentação, né? E, às vezes, até latiomia. É só as atividades comuns do dia. Porque o pensamento é fragmentário. E mesmo o senso superior é ligado à conservação. Aí, ele fala, no segundo, em que a onda mental está em face do iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável a ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Então, ele vai viver ali, né? Todo aquele conjunto de interesses. Vamos guardar a palavra interesses? Todo o conjunto de interesses. E aí, o nosso Palhano Júnior, na obra Dicionais de Filosofia e Espíritas, vem falando. A atividade do espírito durante o sono manifesta-se algumas vezes pelo fenômeno da soniloquia ou do sonambulismo natural. Mas isto, desde que o espírito não esteja ausente. O sonho é a lembrança mais ou menos confusa que resta após o despertamento. Durante o sono, o espírito nunca abandona completamente o seu corpo. De outro modo, a vida cessaria. A sempre, a qualquer distância, olha só, gente. Uma maneira de se transportar por um laço fluídico, uma espécie de cordão ou fio que os espíritos têm comparado a um filamento fosforescente, o qual não mais existe entre aqueles cujos corpos estão mortos. Olha que interessante. É o tal cordão prateado, né? Que a gente aprende bem e aí continua apalhando. Assim que o corpo tem necessidade de acordar, o espírito é prevenido e volta no mesmo instante. E é por isso que a gente, né, não precisa, alguns de nós, né, gente? Não precisa marcar despertador, nada disso. e acordei a hora certinho. Primeiro, né, quase sempre isso acontece com alguns que têm a disciplina, têm uma disciplina de vida, têm uma agenda, têm um roteiro e aí fica ali. E aí na hora você acorda, você olha e exatamente aquele horário. Ou algumas vezes até pelo hábito de acordar sempre naquele mesmo momento. E isso, né, faz, alguém faz assim, ah, mas a pessoa fica ali pensando, não consegue se desligar. Nada disso. Você volta e volta refeito. Até naquelas vezes que o sono vai ser pouco em função de atividades outras. Mas aí você acorda, você levanta e levanta muito bem. Eu estou lembrando aqui de uma experiência, né, que a Berenice, nossa Berenice Lima, contou e que vale a pena e vale a pena fazer. Às vezes ela passava muito por isso em função lá de Guapimirim. Então ela saia da Barra para Guapimirim. E naquele momento nós estávamos nas reuniões presenciais e muitas reuniões noturnas, às vezes em locais mais longe em que a gente custa a chegar. A gente custa a chegar em casa. E aí o que que a gente faz, né? O que que a gente pode fazer antes de chegar em casa, antes de dormir? A gente toma o nosso banho, faz a nossa higiene e a gente pede aos espíritos, aos amigos espirituais que nos ajudem no aprofundamento daquele sono. Porque a gente sabe que tem fases do sono, né? na verdade a gente não dorme o tempo todo conforme a gente acha, né? Então vamos ver como é que os espíritos podem nos ajudar no aprofundamento dessas fases. Porque realmente é numa delas nenhuma delas que a gente consegue aprender, que a gente consegue relaxar, que a gente consegue ficar muito bem. Então a gente está estudando aqui a obra Mecanismo da Mediunidade André Luiz no seu capítulo 21 que ele faz de desdobramento. E estamos no sub-tema intitulado Sono e Sonhos. E aí vamos lá, gente. a duração das fases do sono e a psicologia faz um estudo dentro dessa questão. Não-REI 2 Sono leve ganhando profundidade 10 a 60 minutos. Não-REI 3 Sono profundo 20 a 40 minutos. REM Movimento rápido dos olhos ondas cerebrais respiração e partimento cardíaco próximo ao da vigília com os demais músculos paralisados. E aí a gente pode ir entendendo assim. A gente tem uma fase de cochilo, uma fase de sono profundo e outra frase de sonho. Então são na verdade esses estágios que são repetidas em siglos. Então a gente tem a fase REM que é o nome REM que é o movimento rápido dos olhos. E as outras três são o não-REI dividido em N1, N2 e N3. E é esse estágio que é muito interessante. O primeiro estágio é esse soninho levinho, batimento cardíaco, a respiração fica lento, o músculo começa a relaxar, as ondas cerebrais começam a se modificar. E aí vem o sono não-REI, que é uma fase intermediária antes do sono mais profundo. Então o batimento cardíaco e a respiração diminuem e os músculos relaxam ainda mais. A temperatura corporal cai, o movimento dos olhos cessa. E aí vai diminuindo, gente. Isso vai fazendo com que a gente não acorde logo com o estímulo interno, externo. Aí o estágio três é o sono profundo. E esse sono profundo, o estágio três, é que a gente depende muito para acordar com disposição para amanhã. Nessa fase há um relaxamento muito maior e a gente não acorda facilmente. E aí vamos lá, gente. Essa fase do sono, a partir daí vem o sono REM, que são mais ou menos 90 minutos dormindo, que é esse sono profundo. E aí alguns fenômenos ocorrem, como a gente já falou, das pálpebras, as ondas cereprais se parecem com aquela em que a gente está acordada. e aí a gente aprende que esse sono REM, a psicologia nos diz, é fundamental para a manutenção das funções cognitivas, como memória, capacidade de aprender, criatividade e proporciona bem-estar. E aí vamos lá, voltando, o que a Berenice falou e eu passei a fazer? Naquele dia em que você não consegue, que você sabe que não vai ter aquele sono nas horas todas que você costuma ter? Fazer uma prece para o guia, para o seu anjo guardião, para o seu amigo espiritual, meu amigo, em função do trabalho, em função das vidas até de notícias, eu estou um pouco tenso, estou dificultando relaxar. Será que você pode me ajudar no aprofundamento dessas fases? Porque é tudo assim, é um tempo relativo. Então, se a gente passar mais rápido pela fase 1, fase 2, fase 3, entrar logo na fase 4, a gente vai aproveitar. Então, a gente pode dormir, por exemplo, duas, três horas e acordar muito bem. Mas olha a necessidade da preparação, a necessidade da oração para esse bom aproveitamento do sono. E aí eu sempre falo, que é em função do trabalho a realizar. Com certa feita, eu tive um trabalho pela manhã, mas aí na véspera foi o aniversário de 15 anos de uma jovem da mocidade e aí eu fui à festa, aproveitei a festa, dancei na festa um tanto e aí é claro que a gente chega em casa é tarde, chega em casa tarde. Vocês sabem que festa naquele momento que era presencial, naquele momento que não tinha pandemia, pandemia, a festa demorava mais do todo. Então, eu cheguei em casa assim tarde, vai ser uma e pouco da manhã por aí, foi a hora que eu cheguei. E aí, no dia seguinte, eu tinha um trabalho, era um trabalho no centro, eu não esqueço nunca, era a prévia do Encontro do Livro dos Espíritos, que são três horas de trabalho e tudo isso. E a gente tem a responsabilidade da coordenação, de fazer parte da coordenação do trabalho. E aí, naquele dia, gente, eu falei pro pessoal assim, não pedir aos Espíritos pra aprofundar o sono, não. Por quê, gente? Porque naquele dia, se eu quisesse, eu poderia ter saído da festa mais cedo. Eu saí naquele horário porque eu quis. Então, se eu saí naquele horário da festa porque eu quis, né, eu tinha que responder responsavelmente por tudo que viesse a acontecer, gente. E aí, graças a Deus, né, a gente conseguiu fazer o estudo, fazer o estudo e, assim, o grupo é muito bom, o grupo é muito participativo, o grupo é muito ativo, né, então o estudo, graças a Deus, foi em paz, o estudo, graças a Deus, foi muito bem, mas, mas, quando acabou o estudo e a gente sempre, nesses dias, a gente lembra com saudade, a gente tinha assim um café da manhã que não era um café da manhã, era um banche, né, em que as pessoas chegavam, eram recepcionadas lá com aquele, com aquela mesa, né, e aí quando tinha um intervalo em que o, aí quem chegou um pouquinho mais tarde, tudo isso tinha aquele, ou quem quisesse, tinha o lanche e depois tinha a parte final antes de vir pra casa. Então, na verdade, a gente saía de lá praticamente almoçado, né, todo mundo bem nutrido. E aí, queridos, foi assim, eu saí da tarefa do encontro, é, cheguei em casa, tomei um banho, não almocei, não comei, inclusive eu trouxe até algum lanchinho pro Weber, né, um lanchão bom, porque tudo que é colaborativo é bom, né, gente, então essa é cada um levando uma coisinha, e são coisinhas mesmo, porque a nossa Rosângela Lima, aquela, que falam no, conversando sobre a mediunidade, ela divide bem, sabe, então não fica nada pesado pra ninguém, é que é coisinha mesmo, mas no final, como o grupo é grande, é claro que rende muito, né, e aí eu trouxe até pro Weber o lanche pra ele, tudo certinho, e aí foi muito interessante, meus amigos, que a partir dali eu falei assim, olha, aí tomei o banho, ele lanchou, não precisava lanchar mais, eu falei assim, graças a Deus foi tudo bem, foi a minha prece de agradecimento, né, foi tudo bem, o trabalho está pronto, né, se Deus quiser no dia, ocorrerá tudo certinho, meus amigos, foi falar isso, deitar, virar pro lado, e eu dormi, assim, ela tarde, dormi assim, umas duas a três horas, foi uma coisa muito bom, mas, assim, o trabalho, eu tenho certeza, que a espiritualidade me sustentou, até porque não é um trabalho da gente, é um trabalho que tem um interesse, coletivo, o trabalho do interesse da casa, de Leão Deni e demais casas, que acompanham a programação de encontro, mas aí naquele dia eu não achei, correto, né, eu fazer a prece pedindo aos Espíritos, porque era algo que corria por conta, do meu livre-arbítrio, mas, há situações, por exemplo, que a gente está, é, junto a uma pessoa doente, né, em que a gente mesmo está enfermo, em que a gente teve alguma questão, séria para resolver, não só no âmbito doutrinário, mas muitas vezes no âmbito pessoal, em que a gente necessita, amigos, a gente necessita, desse aprofundamento do sono, então, eu sugiro que vocês façam isso, né, pede, a esse amigo espiritual, amanhã eu preciso estar bem, não é, e aí, vou colocar, é só para o trabalho espírita, não, muitas vezes eu preciso estar bem, para dar conta das minhas atividades domésticas, eu preciso estar bem, para dar conta das minhas atividades profissionais, eu preciso estar bem, porque eu vou receber uma visita, né, e a visita, é necessita, necessita, ela é digna, de um acolhimento, né, de algo melhor, então, você está bem, para receber o outro, né, eu preciso estar bem, porque eu vou ter uma conversa, porque eu vou pedir um conselho, porque eu vou fazer um tratamento de saúde, então, são questões nossas, em que realmente, o bem-estar, essa sensação de euforia, só vai nos ajudar, então, que tal, a gente pedir, né, ao plano espiritual, e aí, às vezes, na véspera, você está nos preparativos, tudo isso, então, você não tem condições, de dormir tão bem, ou de dormir tanto tempo, então, que tal, pedir aos amigos espirituais, que nos ajudem, que nos ajudem, no aprofundamento do sono, né, para que a gente possa, meus amigos, é viver bem a nossa reencarnação, a cada momento, a gente vai vendo, o bem, precioso, que é o da vida física, não é, é estar encarnado, e estar encarnado, com o conhecimento, da doutrina espírita, é luz, a luz, que a doutrina nos traz, acerca da visão da vida, da visão de mundo, é fantástico, então, amigos, que a gente possa, né, nesse dia, pedir assim, eu queria muito aproveitar, principalmente, quando a gente está numa fase, de fazer mudanças, mudança de hábito, que a gente quer trabalhar, um determinado, uma determinada imperfeição, que a gente quer começar, uma leitura, nova, de forma proveitosa, ou quem sabe, até ganhar o hábito, do aproveitamento, do tempo, através, de uma leitura edificante, que a gente quer fazer um curso, então, são vários projetos, lindos, que surgem na vida da gente, e o momento, de aproveitamento, mas, muitas vezes, a gente sozinho, a gente não consegue, até pela própria tensão, da mudança, a gente acaba, não dormindo bem, a gente acaba, é, rolando na cama, como se fala vulgarmente, então, é a hora, né, da gente, aproveitar, aproveitar, e pedir, usar o recurso, se o recurso existe, gente, ele pode, e deve ser usado, os guias espirituais, eles não são nossos empregados, eles são nossos amigos, e com certeza, qual é o amigo, que não se sente feliz, em ajudar, o seu outro amigo, o seu outro irmão, pensemos um pouco, nessa questão, queridos, muita paz, a rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Estudo das Obras, de André Luiz, produção, e apresentação, Deusa Nogueira, e apresentação, Amém.